fala aí pessoal beleza então estamos aqui começando mais um detonado de call of duty 4 um novo detonado com iniciei aqui nesse vídeo que é o call of duty 4 modern friday acho que é assim que se fala bom acabei o detonado last for dead 2 e vou começar daqui imediatamente fazendo um vídeo seguir atrás do outro aí é aí vamos lá então começar aqui uma nova partida se é c a s começa com esse carinha depois né vai ganhando aí né é o primeiro está com uma tradução da resolução 800 por 600 do jogo todo call of duty só treinamento uma chatice depois vai começar a ficar um pouquinho legal e depois fica legal sempre pular daqui pronto é aqui pular pronto aqui está nos amigos nosso amigo gás ele deve ser gás de não sei se ele é gás de cozinha ou mais de uma coisa pegar aqui essa smg por aqui o canto o botão direito do mouse nós tem essa mira aqui é r na recarrega a vai para o lado esquerdo de direito vai aparecer daqui daqui a pouco não se quiser inverter um assim mal se inverte se não quiser inverte vá opa moscou a não são muito bons de jogos de tiro esses carinha tem que dar tiro assim não assim estou aí aquela tábua ali agora que acho que não vai pegar a pistola apertando vina o problema é nesta sócom essa forcada anota tiramos essa plaquinha vai dar um barulhinho quando eu fazer um barulho pim 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 é porque dar certo Objetivo finalizado, vamos lá Pegar aqui a pistola nesse depósito Não mate esse cara, não atire nossos amigos Pra esse aqui, um ou dois Você faz esse daqui, né Como já sabe Porque você olha assim Tipo GTA IV Vamos chegar aqui na melancia e vamos partir Toma, um pedaço pro meu amigo, um pedaço pra mim Caixote aqui também Nada de bom aqui Aqui é onde já é os nossos objetivos Vamos lá Já fiz o detonado do Call of Duty 1, agora vou fazer o Call of Duty 4 Depois pra ele fazer outros Call of Duty Nossa, acabei com o carrinho Quem que é esse carro, será que é o Capitão? Será que é do Capitão? Nossa, tá pegando fogo já Quando os carrinhos começarem a pegar fogo assim, sai de perto que eles vão explodir Explodiu Opa, deixa o nome do Capitão Opa, deixa o seu zóio aí E aí amigos Os objetivos da missão Apertando o Tab no EV Vamos subir aqui Subir a escada Uma vez que eu entrei a escada e morri Trocar aqui Pegar a Flashbang Deve ter que descer essa corna Passar um negócio louco Opa, cala a boca Pegar aqui no cabo Vamos entrar aqui nesse barraco E aí Opa, cala aumba Daqui uma Flashbang Opa, cala a cobra As coisas são Opa, cala a boca Eu acho que eu vou até morrer A continuidade Vai, tá, gente perto Ativemos A continuidade E aí Vamos Pronto, só fazer isso daqui mesmo. Nada de isso ai. Vamos voltar aqui e já está acabando né. Selecionar a dificuldade. Então é isso ai pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, comenta o avalio se possível, se inscreva no meu canal e até o próximo episódio de GALF 24 mod da Ferrari. Tchau.